E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma solução de um problema que ocorreu nos últimos dias no WhatsApp. Se você está tentando visualizar um vídeo no status ou em uma conversa do aplicativo e ele não carrega, assim como eu estou mostrando na tela para vocês, nesse vídeo você vai conferir a solução definitiva para esse problema. Só para você entender, o seu celular não é o único com esse problema. Isso ocorreu provavelmente devido a um bug em alguma atualização do aplicativo. Mas, poderia ocorrer por diversos outros fatores. E por conta disso vou trazer algumas soluções para resolver o problema no seu smartphone. Então para começarmos, a primeira dica do vídeo é você verificar se há uma atualização no WhatsApp para ser feita. Provavelmente essa dica aqui já deve resolver a maioria dos problemas. Isso porque hoje o WhatsApp liberou uma atualização que já corrige esse erro. Veja como atualizar seu aplicativo. Para fazer isso, você vai abrir a Play Store no seu celular. Aqui você vai clicar na barra de pesquisa. Vai digitar aqui WhatsApp. E vai abrir o aplicativo lá na loja. Para ficar mais fácil, eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Aqui pessoal, você vai verificar se há uma atualização para ser feita no app. Veja que aqui no caso ele já mostra o botão atualizar. Você vai tocar em cima para poder atualizar para a versão mais recente. E com isso verificar se o problema já é solucionado apenas com a atualização. Depois de atualizado, você vai tocar aqui em abrir. Vai voltar lá no status. E vai verificar se o problema é solucionado. Comigo, apenas essa dica já resolveu o problema. Agora se mesmo assim o problema persiste, a nossa segunda dica é você limpar os dados em cache. E forçar a parada do aplicativo. Veja só. Você vai abrir as configurações do seu celular. Vai rolar a página. E aqui você vai até aplicativos e toca em cima. Aqui provavelmente ele já vai listar os aplicativos do seu celular. Se não listar, você clica em gerenciar aplicativos. Agora ele vai carregar com todos os aplicativos do seu telefone. E você vai buscar pelo WhatsApp. Provavelmente está categorizado por ordem alfabética. Encontrou o WhatsApp? Você clica em cima dele. Aí agora você vai até armazenamento. E vai procurar a opção limpar cache. Tome muito cuidado, tá pessoal? Tem que ser a opção de limpeza de cache. No caso desse smartphone da Xiaomi, eu clico aqui em limpar dados. E tem a opção limpar cache. É essa que você vai encontrar. Então clica em cima. E clica aqui em ok. Para efetuar a limpeza do cache do aplicativo. Veja que agora ele está zerado. Você vai voltar aqui. E agora você vai clicar na opção forçar parada. Então clica aqui. E agora você vai clicar em ok. Para poder confirmar essa ação. O aplicativo será totalmente pausado. Feito isso. Volta lá no WhatsApp. Vai lá na aba status. E verifica se o problema é solucionado. A nossa terceira dica do vídeo. É você verificar se não é uma falha geral do WhatsApp. Como foi por exemplo. Uma falha nesse último final de semana. E eu vou te mostrar como você consegue identificar isso. Para fazer isso. Você abre o navegador. E vai abrir a página do Down Detector. Especificamente aqui na aba do WhatsApp. Aqui pessoal. Você vai rolar a página. E vai ver aqui os problemas com o WhatsApp. Reportados nas últimas 24 horas. Então veja que tivemos aqui vários problemas relatados no aplicativo. Isso porque ele passou todo o final de semana sem carregar vídeos no app. Então com isso você já sabe que é uma falha geral. E dessa forma você já consegue identificar o problema. Se esse é o problema. Você precisa aguardar uma atualização do WhatsApp. Para poder corrigir esse problema. Para finalizarmos a nossa quarta e última dica aqui do vídeo. Que resolve a maioria dos problemas. É você sair da versão beta do aplicativo. Isso porque quando você é usuário beta. É liberada várias versões do WhatsApp para você poder testar. E pode ser que uma ou outra tenha algum bug ou erro. Tem um vídeo detalhado aqui no canal. Mostrando todo o passo a passo. De como sair da versão beta do aplicativo. Eu vou deixar dos cards para você conferir. E esse então foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou. Deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito. Se inscreva. E ativa o sino das notificações. Não esquece de deixar aqui embaixo. Qual das dicas resolveu o problema com você. E se você tiver uma dica extra. Pode deixar aqui também. Para ajudar ainda mais usuários. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só clicar e conferir. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.